E janeiro já começou com muito sol, do jeito que a gente gosta, com esse céu azulzinho, nossa, tá incrível! E nós estamos andando aqui no nosso bairro, que é o sítio dos irmãos, fica pertinho do centro, a gente passa por um campinho, já vamos entrar ali. E é uns 5, 10 minutos, né amor? Mais ou menos, é bem rápido. Andando. É, andando. Então, toda a gente faz aqui em Arraial andando. Você fala que as pessoas calculam como carro, mas é andando, 5, 3 minutos andando, você tá no mercado, tá no centro, tá na igreja, tá indo lá pra Estrada da Balsa, é tudo muito perto. E esses 3 últimos meses passou chovendo bastante aqui em Arraial, aqui no sul da Bahia, né? Mas agora já tá bonitão o céu. Tá bonitão, choveu tanto que o mato subiu, agora tem um trator ali passando, derrubando a Matagal, assim, tá ficando tudo vizinho. Estão limpando, organizando tudinho aqui. E também estamos indo, né, almoçar com os nossos amigos que já estão ali atrás, porque eles vão embora e hoje é o último dia. Então vamos almoçar juntos hoje. Dois meses com ele aqui, né? Foi. Nossa, foi muito legal todo esse tempo e, enfim, estamos tristes, mas... Mais felizes também, que eles vão pro novo desafio, pro novo projeto. A gente sabe que viver aí na estrada também tem isso, né? Às vezes você vai se despedindo das pessoas e faz parte, e uma hora a gente se vê também aí na estrada, né? E se não fosse a estrada, a gente não conheceria eles também. É, verdade, foi na estrada que a gente conheceu eles. E amizamos aqui, almoçar, e é um self-service, né? Você se serve à vontade. É no Joilga, que fica aqui na esquina, na Mucurjei. E aí tem várias opções, nossa, a comida aqui é muito boa. A gente gosta bastante. E olha aqui o tanto de salada, tem muitas opções, ali tem arrozinho, tem várias coisas diferentes também aqui, e tem algumas misturas ali na frente. Já servimos aqui os nossos pratos, nossos amigos também, Renata e Daniel, e a gente gosta bastante aqui, né? Aqui é nosso point, pra vir almoçar. E hoje não poderia ser diferente, né? O último almoço juntos, tinha que ser aqui, certeza. Mas eu acho que a gente vai se ver ainda por aí, na estrada. Morrendo de fome, né? Não tô, não. E aí, o que vocês estão esperando? E aí, o que vocês estão esperando? indo pra praia, só nós dois. Sem companhia, mas tá um dia lindo, um céu azul, um calor. Mas um calor, janeiro, falam, né? Que verão, então faz calor. E a gente adora calor, né? Céu azul, sem chuva. E verão é um evento aqui na cidade, todo mundo fica esperando o verão. Desde que a gente chegou aqui, você fala do verão, o verão vai chegar. É, o verão, o verão. E também é o primeiro verão aí, né? Depois da pandemia. E que tá movimentando a cidade mesmo, né? Que tá bem agitado, né? Os turistas, os hotéis, os restaurantes, as praias, tudo mais agitado. O pessoal tá até desacostumado com isso, né, cara? Mas ainda bem que a pandemia já tá no finalzinho, né? E as pessoas voltaram às rotinas normais, a maioria delas. Sim, voltaram a viajar, né? A poder se divertir aí um pouco mais. Enfim. E agora, nós estamos passando aqui na fonte, que a gente já falou várias vezes, né? Que o povo geralmente se molha aqui pra poder voltar pra Raial da Ajuda, né? Pra poder voltar. E essa ponte, ela não para, ela fica o tempo todo. Você não sabe, você vai voltar. É. Não, e o legal que o povo também se molha ali, porque quando volta da praia, né? Que dá pra se limpar ali. Sim, sim. E refresca também, que é água bem fresquinha, bem gostosa. E estamos indo agora pra Praia dos Pescadores, que é só descer aqui. Esse é o parque, né? O parque aquático. E pra lá, ó, se você ir pra Estrada da Balsa, onde tá vindo aquele ônibus, que se for reto, você sai lá na Balsa. Você vai passar pela Praia Araçaípe e pela Apaga Fogo, que são praias bem legais também. Mas a gente vai pra Praias Pescadores, que é mais tranquilo e é mais perto, né? Principalmente porque é mais perto. Sim, é verdade. É mais perto pra gente, porque a gente vai mais, né? E é mais tranquilo, porque a gente gosta de ficar mais ali, né? É, não sei se vai estar muito tranquila hoje, porque não é tão cheio. Mas é uma praia que a gente gosta. E é uma praia menos badalada, né? Porque a badalada mesmo é... É a Mucugê, né? A Mucugê e até a Pitiga um pouquinho mais, eu acho. Apesar de ser longe. É, eu acho que mais é parracho. E logo aqui na entrada da praia, a gente passa esse caminho aqui e todo esse caminho tem carro. Tem muito carro. Tem um indício que tá cheio. É, tá cheio, porque, nossa, faz tempo que a gente não vê tantos carros assim. É verdade. Gente, tá muito cheio. Olha, tem uma vaguinha ali só, tem outra aqui também, mas tá bem difícil achar uma vaga aqui. E eu acho que aqui não cobra, né, Denner? Não sei. Porque eu nunca vejo ninguém cobrando. Se tiver planelinha, ele cobra. É, mas eu nunca vejo ninguém cobrando, eu acho que não. Acho que dá pra deixar aqui tranquilo. tranquilo. Eu acho que essa praia é a mais tranquila, assim, pra estacionamento. As outras praias pra lá, que era a Saipi, apagar fogo, dá pra ser estacionado nos bairros, que é à esquerda, assim. É, você entra pelos bairros, é mais tranquilo. Tá atrapalhando ali. Mas já as outras praias, o Damucuge, a Parracho e a Pitinga, paga estacionamento é 30 conto. Paga, é verdade. Por isso que eu tô falando. Então aqui, pelo jeito, não paga. Ó, o pessoal deixa aqui no cantinho sempre. Pra lá também, deixa carro. É bem mais tranquilo deixar o carro aqui. A Pitinga pode ser até longe, mas eu não gostaria de ir de carro lá, sabe? Pra pagar, puta, é maior trampo, cara. É a maior dificuldade de você chegar lá, um trânsito, caramba. Você chega na praia, demora pra chegar, ainda chega estressado lá, né? E tem a van, né? Que é cinco reais, que você pega no centro. Se acordar mais cedo, dá pra ir andando, curtir um pouco de volta. Que é três quilômetros, três quilômetros e meio, dependendo de onde você estiver. Três volta de van. É. Porque ir de carro, acho que não é um bom negócio, não. Só se for levar muita coisa, né? Pra levar cooler, esse tipo de coisa. Não, e nessa época, é fila, assim, de uma hora, duas, três horas, pelo menos, né? E a via é muito estreita, né, cara? Se tem um caminhão de entrega lá, lascou. É, e andar assim, um quilômetro, dois quilômetros, naquele pedaço, que você fica uma hora. É um absurdo, não dá. E a praia aqui tá bem cheia, pra lá tem um restaurante, mas pra cá não tem nada, não tem muita gente, tá bem tranquilo. E ali, ó, também tem vários coqueiros, só que não tem muita sombra aqui, essa praia, né? E agora eu quero ver essa água, deixa eu tirar meu chinelo, como que tá. Nossa, Denner, tá quentinha! Eu tô pegando teu chinelo aqui, ó. Ah, tá, pra não voar, né? Pra água, é, voar não, a água não levar, né? A água tá quentinha, tá muito gostosa. Tá gostosa mesmo. E como eu falei, aqui não tem muita sombra, e as pessoas ficam num cantinho ali, procurando uma sombra, mas tem, é bem difícil achar sombra aqui. Aí o povo fica no sol mesmo, coloca uma canga, é o que a gente faz sempre, coloca uma canga, se a gente não achar sombra, a gente fica no sol mesmo. olha que legal, algum artista aqui fez o rosto do menino aqui com as algas, cara, puxa, que lindo, cara. e a gente resolveu ir andando até a praia de Arasaipe, que eu não conheço ainda, a Elisa já conhece, e a maré não tá baixa, mas nem tá alta, ela tá subindo aos poucos, lá pro final da tarde que ela vai ficar alta, mas agora tá bom pra banho, as pessoas tão entrando, tá rasinho ainda, dá pra ver até a areia no fundo, e tá bem gostoso o dia, tá cheio de gente se divertindo aqui, tá muito bom mesmo. E a praia que nós estamos indo é pertinho, daqui dá pra ver, só ir caminhando, e esse pedaço é bem mais tranquilo, porque o lado contrário é a Mucugê, que é mais agitado, você vai indo, vai tendo mais agitação. É, porque a Mucugê tem as barracas, as barracas grandes lá, que faz o atendimento maior, aqui é mais ambulante, tem uma barraca pequena bem ali, tem duas barracas. A Praia dos Pescadores tem uma barraca, é verdade, tem uma só. E a próxima que nós estamos indo, eu acho que tem uma ou duas, são poucas, isso eu sei. E essa praia de Arasaibe ou Apaga Fogo, tem como você ir pela estrada da Balsa, de van ou de ônibus, a van é R$5,00, e o ônibus é R$4,50. Resolvemos sentar aqui bem na divisa da Praia de Arasaibe, e a Praia dos Pescadores, um pouquinho antes de chegar ali nos restaurantes, tem várias barraquinhas, uma galera aqui, tá bem cheio, então a gente ficou aqui, que tá mais tranquilo, só que tá sol, como eu disse, tem vários lugares aqui que não tem sombra, mas a gente tá aproveitando, e o Denner já fez um tereré. Quem conhece tereré aí, e quem não for do nosso estado, é claro, né? Quem conhece, já tomou, na praia é uma combinação perfeita, que ele dá uma refrescadinha. É muito bom. E pra quem não sabe o que é tereré, é uma erva, né? Ó, a gente coloca a erva, aqui tem água geladinha, que tá com gelo, até o barulhinho aqui, ó. A gente colocou bastante gelo, e essa garrafa é térmica, então a gente usa muito, a gente tem um litro e duzentos aqui, né? E aí dá pra trazer pra praia, e ficar tomando um tereré aqui de boa. E vende água de tereré na Bahia, cara, isso pra mim foi uma surpresa, a gente comprou no Ceará e na Bahia também. Nossa, isso pra mim também foi realmente uma surpresa, no mercado, e não é caro, é um preço parecido com o nosso lá. É, é, é parecido. O calor tá demais, eu vou pra água dar uma refrescada, eu não aguento mais, cara. Vai lá, aproveitar. Eita, Timbun! Nossa, olha esse céu, amigos, tá incrível! E aqui também, tá gostoso? O Denner falou que tá uma delícia. E ó, e pra cá que tem uma galera, aqui não tem ninguém, a piscina é só do Denner. E eu tô indo entrar também na água, que eu não sou besta, tá ficando mais forte já a onda. O Denner tá ali, ó. Eita! É, porque a onda bate aqui, né? Se ficar ali é mais tranquilo. Delícia! E o Denner tá lá, ó, mergulhando, se deixar ele fica o dia inteiro na água. Não vai voltar não? Vai voltar, Denner? Volta? Tá cedo! Tá cedo! Ele fica lá. E aí, resolveu sair da água, até que enfim... Resolveu não, você quase jogou uma corda pra me trazer de volta. Ah, tá, até parece. Quase que me laçou, ele que chamou pra ir embora. Sai fora, eu não sou sua mãe. Mas o Denner, ele tem uma coisa, meio de criança, né? E querer brincar ali, até... Fica na água, até esquece de comer, esquece de tudo, né, cara? Fica na água. Comenta aqui quem é assim, você é de ficar mais na areia, porque eu gosto mais de ficar na areia. Entro na água, porque tá calor, né? Mas o Denner, por ele, ele fica o dia inteiro. Você se atrapalha todo entrando na água também, né? porque engoli água ali já. Água, onda e... Pior que eu me atrapalho mesmo. Olha, e o Denner tá descascando aqui, ele passou o protetor celular. Você tá queimado, hein, meu filho? Isso aqui não é de hoje não, é de faz dia. Não, é de faz dia já. Isso aqui tem gente, acho que é por causa da minha pele, tem gente que descasca na hora, depois de algumas horas, o meu demora dias pra começar a pipoca. Tem uma semana, né? Que começou assim, agora. Estamos saindo aqui da praia e tem essas bielas, né? Que vai sair lá no asfalto e é onde pega o ônibus. Daqui, ó, dá pra ver os carros passando, onde tem o ônibus e a van, que eu falei. É verdade. O ônibus passa pra cima, vai pro bairro e pra baixo vai pra balsa. Isso, e a gente resolveu ir por aqui ao invés de voltar pela areia, né? Sim, verdade. Vamos ver a paisagem, tem bastante árvore, tem bastante verde ali. É bem legal essa avenida, cara. Sim, e também ali na areia cansa um pouquinho ficar andando. É o sol tá forte. É o sol, é o sol tá forte. Aí aqui tem bastante sombra, ali no asfalto indo pra lá também, pro centro, tem bastante sombra também. Tá entardecendo assim, mas o sol ainda tá forte, né? É, agora já é umas quatro e pouquinho? Acho que sim. E o sol tá estourando. A maré tá subindo também já, a faixa de areia já diminuiu, as ondas aumentaram. Por isso que a gente saiu de lá, né? Isso mesmo, mas a água tá uma delícia ainda. É, e aqui, ó, é os condomínios, casas, né, que a gente falou que essas entradas são, tem algumas só, né? Não são todas entradas, não é todo lugar que você consegue entrar, né, na verdade. Então são poucas entradas que tem, ó, aqui é um terreno baldio, aqui tem um condomínio, então você tem que ficar de olho nessas paradinhas. Às vezes alguns condomínios deixam você passar por dentro ali, mas nem todos, né? É, nem todos. E alguns restaurantes também, nem todos. E nós saímos aqui, ó, nessa plaquinha, na Praia do Delegado, porque essa praia é a Praia do Delegado, mas a gente tava um pouquinho mais pra frente, que é a próxima, ela fica bem na divisa ali entre, fica entre, né, a Praia dos Fescadores e a Praia Araçaípe. Licença, tudo bem? Qual o nome de vocês? Só tá meio apertando. Ah, licença. Dá pra entrar? Dá, dá sim. Nossa, obrigada pela carona. A gente tava indo pra balsa. Aí nós vimos, eu vi vocês, do outro lado, falei, olha eles ali. A gente acompanha vocês. Mentira, vocês voltaram. Gente, vocês dão tanta dica pra gente, que a gente quer saber, volta, porque agora a gente vai dar carona pra eles. Ai, que massa, obrigada. Vocês são da onde? São Paulo. São Paulo. Gente, eles deram carona pra gente, Roberto e a Rosana, eles estavam indo pra balsa, o lado contrário, e eles voltaram o carro. Nossa, muito obrigada por vocês terem parado e dado a carona aí pra gente, né, que tava na ladeira ali. E a gente bateu um papo aqui, e já se conhecemos. Foi um prazer, porque a gente segue vocês e essas dicas que vocês dão, a gente usou um monte aqui. Então, a gente quando viu, só tinha que parar pra ajudar, a gente podia fazer. Obrigada, obrigada, gente. Gente, eles são muito fofos. Obrigada, obrigada mesmo. E o Roberto e a Rosana deixaram a gente aqui em frente ao Cambuí, em frente ao campo, porque eles assistem todos os vídeos, eles sabiam, vocês moram em frente ao campo, pertinho. Falei, é isso. Então, deixaram a gente aqui e pegamos uma água de coco. Nossa, geladinha, tá muito boa. Hum, em frente aqui ao Cambuí, que é 3 reais e a gente vai finalizar o vídeo por aqui. Estamos muito felizes, né, e triste também, né, começamos o vídeo aí com despedida e estamos terminando aí conhecendo um dos nossos inscritos do canal que acompanha a gente, que assiste todos os vídeos, eles falaram, foi muito legal conhecer eles. E que acompanha nossas dicas também. Sim, acompanha todas as nossas dicas e a gente fica muito feliz de saber que o pessoal acompanha as dicas, né, que assiste até o final e tudo. E a gente fica feliz que está contribuindo também para a viagem das pessoas, né, cara? Essa é a nossa intenção, de aproveitar bastante, né? aproveitar muito, com várias dicas legais. É isso que a gente faz, é isso que a gente gosta de mostrar um pouquinho do que a gente vive, né, e dar dicas para vocês também. Então, deixa o seu like e não esquece que isso também é muito importante, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!